Fui agendar-me com o meu empresário, com o meu agente, pinizava, algumas possibilidades que possam abrir na Europa, tendo eu sempre uma indicação daquilo que eu posso escolher, felizmente posso dizer que posso escolher, se não gostar daquilo que me apresentarem no trabalho, pelo menos até janeiro, apesar de lá ter um contacto com uma equipa, se eu quisesse começar já em maio a trabalhar, tive essa possibilidade. Que equipa é essa? Eu não vou dizer que equipa é essa, porque já essa equipa está numa situação difícil da tabela da Champions League e supostamente é capaz de até descer divisão. Estão ali enroladas mais cinco ou seis equipas, não disse que não, disse que ia pensar e portanto é isso que eu vou fazer, mas não é a minha prioridade neste momento como é houve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.